A bancada feminina da Câmara apresentou uma carta aos candidatos à presidência da Câmara para os anos de 2021 e 2022, com uma série de propostas de compromisso que esperam dos candidatos. Entre esses compromissos estão a garantia de que o novo presidente não paute temas polêmicos em que não haja consenso da bancada feminina, no sentido de que não ocorram retrocessos e supressões de direitos já adquiridos pela sociedade, principalmente pela mulher brasileira, e a garantia de discutir e pautar o auxílio emergencial pós-pandemia, em especial para as famílias monoparentais e ou a ampliação do Bolsa Família. Outro ponto da carta diz respeito à violência contra a mulher. As deputadas destacam que o país agride uma mulher a cada quatro minutos e tira a vida de uma brasileira a cada duas horas e pedem o compromisso do novo presidente para enfrentar a violência doméstica e trabalhar pela segurança das mulheres dentro de suas próprias casas, além de se unir ao Poder Judiciário para uma maior capacitação de juízes e servidores para o enfrentamento a essa violência. O texto também aborda a saúde da mulher. Segundo a bancada, coordenada pela deputada professora Dorinha Seabra Rezende do DEM de Tocantins, a vulnerabilidade feminina frente a certas doenças e causas de morte, em especial as ligadas à gestação, está muito mais relacionada às questões de desigualdade da mulher na sociedade e de raça do que a fatores biológicos em si, o que afeta não só as mulheres, mas os filhos por elas gerados e a sociedade como um todo. Por isso, as parlamentares consideram imprescindível que o novo presidente também se comprometa com a atenção integral à saúde da mulher, para que toda brasileira tenha acesso a um tratamento digno, gratuito e de qualidade. Na carta, as 77 parlamentares frisam que são a maior bancada da casa e exercem papel fundamental na defesa dos direitos das mulheres, especialmente diante do atual quadro de violência doméstica, política, racial, virtual e institucional vivenciada pelas mulheres no Brasil, além da subrepresentação feminina na política. Segundo ressalta o texto, entre 2019 e 2020, as mulheres ocuparam a presidência de apenas quatro comissões das 25 existentes na casa e, até o presente momento, nenhuma mulher foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça nem da Comissão Mista de Orçamento. Somente quatro mulheres foram membros da mesa diretora. As deputadas citam a aprovação em 2015 de proposta que estabelece a participação proporcional das mulheres na mesa e nas comissões. O texto ainda precisa ser avaliado pelos senadores, mas a bancada feminina entende que as medidas de igualdade já devem ser tomadas para que as parlamentares ocupem os espaços da mesa, das comissões e outros espaços que são designados pelo presidente. Segundo o que diz a carta, a ocupação destes espaços inspira outras mulheres a se engajarem na política, seja a partidária ou do seu bairro, melhorando a vida de todos à sua volta. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, ressalta que mulheres são capacitadas para muito mais do que tratar dos assuntos relacionados aos direitos das mulheres. Que a gente possa, sim, defender pautas que são relativas à mulher, mas que podemos avançar, podemos estar em reformas tributárias, em reformas administrativas e termos mais espaço e voz na Câmara Federal. A carta da bancada feminina também coloca essa necessidade de que as mulheres também sejam incluídas no rodízio das relatorias de propostas orçamentárias, medidas provisórias, além de outras proposições relacionadas a trabalho e renda, por exemplo, não ficando limitadas a assuntos exclusivamente voltados à mulher. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.